Vem o homem do cavalo colorado, aí vem o Leandro Gutierrez, cadê o Morgan agora? Vamos lá, Flávio Melo na boca do reti, vamos Flávio! Vamos Flávio, pé de boia contigo, botado a corda bem endereçado, ele passou de bandeira boa. Vem o Gutierrez, aí vem o Gutierrez, vamos lá, Leandro, pé de boia contigo, é Morgan Castro na boca do reti, é o Flávio Melo, já vai ficando prontinho. Alô, laço seleção! Eita, meu amigo Júnior, regula a lente aí, Juninho, laço seleção! É lá, seleção, botou a corda, passou de bandeira boa. Será que é a segunda região? Será que é a terceira? Olha aí, olha aí, nós vamos definir rapidinho, eu trabalho com o Leandro, se prepara o Morgan, vamos lá rapidinho.